E hoje teve discussão novamente na Assembleia Legislativa por causa da data de posse do governador eleito. A mudança da data da posse do dia 5 para o dia 10 ainda foi assunto na manhã de hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado Sabarreis questionou o vice-governador eleito Bosco Saraiva, que disse que só ficou sabendo da alteração por uma rádio local. Se o Bosco soube pela rádio, é porque ele está ouvindo quem ele não deveria ouvir. Ele se perguntasse dos seus colegas, não houve uma conversa entre nós e o Bosco, alguém ligado ao governador. Questionado sobre a nova data da posse do governador eleito Amazonino Mendes, o presidente da Assembleia Legislativa, Abdala Frasch, disse que não houve uma remarcação, e sim uma antecipação na divulgação da data. Primeiro não houve mudança, a posse não tinha sido marcada, então não se muda o que não está marcado. Então houve a marcação ontem da posse, que é o dia 10 de outubro, vai ser empossado o governador Amazonino Mendes e o vice-governador do deputado Bosco Saraiva. O problema, segundo alguns parlamentares, é que a data já havia sido anunciada para o dia 5. José Ricardo disse não ter entendido a decisão da mesa diretora. Eu não vejo nenhum problema de tomar posse logo após a questão da confirmação e da diplomação feita pelo TRE. Dia 5 poderia ser mantido, nenhum problema. Eu não sei o que está acontecendo para querer adiar, e nesse caso o presidente apresentar uma outra data, que é o dia 10. Certamente isso deveria ter sido discutido melhor entre os parlamentares. Na tarde dessa quarta-feira, o governador eleito Amazonino Mendes falou em um vídeo sobre a indignação com a alteração da data. Amazonino prometeu acionar a justiça. A diplomação de Amazonino Mendes e Bosco Saraiva está marcada para o dia 2 de outubro. Já a posse, pelo menos por enquanto, está programada para o dia 10. O entorno do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes deve ficar mais arborizado nos próximos anos. Mudas de árvores nativas começaram a ser plantadas hoje, por meio de uma parceria com uma fábrica do distrito. Foi a primeira muda de árvore que a Genaína plantou na vida dela. Com certeza, vou trazer minha família, minha filha, todo mundo para ver. A área escolhida para o plantio fica na entrada do aeroporto. Percebemos que o entorno do aeroporto tinha pouca arborização, né? Então, juntamente com a Infraérico Instituto, definimos esse local. Ao todo, vão ser plantadas mil mudas de espécies amazônicas. Cada uma foi identificada com o nome de um funcionário da empresa. Elas devem levar, em média, cinco anos para dar em sombra. A gente entende que toda a parte externa que circunda a área de estacionamento, elas serão contempladas com essas mudas. Isso é resultado de uma parceria entre a Infraero, uma empresa multinacional do Polo Industrial de Manaus e um instituto ambiental. O nosso objetivo é a educação ambiental, é a consciência, é a cidadania. Então, acima de tudo, o plantar uma árvore é importante, sim, mas o mais importante é a transformação das pessoas com essa consciência de cuidar da natureza. O projeto foi dividido em três etapas. São mais de 20 espécies de árvores nativas que vão ser plantadas aos poucos. A árvore que tem a maior folha do mundo deu frutos este ano e vai poder ser identificada por cientistas do IMPA. O trabalho já começou. Ela está lá, no centro da Casa da Ciência, imponente. A maior folha do mundo registrada no livro dos recordes. Tem dois metros e cinquenta centímetros de comprimento. Fama mundial. É algo de que esse pesquisador se orgulha e muito. Vi uma coisa fora dos padrões normais que a gente costuma ver em uma floresta. Era uma coisa ilusitada que a gente nunca podia imaginar de encontrar. Foi em uma expedição há 35 anos que ele descobriu as folhas gigantes no rio Canumã, afluente do madeira em Borba, interior do estado. Como existe uma técnica para trazer para o herbário do IMPA, para o nosso laboratório, ela não tinha flor e nem fruto. Nós apenas fotografamos, tiramos algumas fotos com as folhas. A folha é dessa árvore, que tem caule longo e fino. Só que a árvore ainda não havia sido identificada por cientistas. Isso mesmo, não tinha nome e muitas informações sobre ela são desconhecidas. Ela começou a ser cultivada aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em 2005. Em 2013, floresceu. E este ano, começou a dar frutos. Era o que os pesquisadores precisavam para descrever a espécie. Agora eles vão produzir conteúdo científico sobre a árvore que ganhou o nome de cocoloba em pai. A ideia é criar condições para reproduzir a espécie que está em extinção. Ela faz uma coisa quimio, fotossíntese, ou seja, com ausência da luz, ela está trabalhando. Ela fica a noite trabalhando para poder manter-se. Então é um fenômeno da natureza que precisa ser descrito. Quem visita o Bosque da Ciência no IMPA fica encantado. Ela chama a atenção mesmo com tantas outras árvores. Seu Aldevan é do Rio Grande do Norte. Mora em Manaus, mas ainda não está acostumado com isso, né, seu Aldevan? É muito grande, é mais de um metro, muito grande. Eu fiquei surpreso quando eu vi aquilo ali dentro. O Gabriel também ficou impressionado, mas com o tamanho da folha. Grandona. Ficou impressionado? Sim. É maior que o quê? É do tamanho de quê? Parece o tamanho de uma telha de uma casa. É, Gabriel, logo, logo vamos conhecer mais sobre a cocoloba. Por enquanto a gente pode contribuir para que ela e outras árvores continuem de pé. Com certeza. O Jornal em Tempo Alto amanhã, 18h15, uma ótima noite para você. O Jornal em Tempo Alto amanhã.